Ai, tá ardendo esse meu carro. Poxa, peraí, que negócio é embaçado. Ah! Pegaram na mão, na banheira. Calma aí. Aí. Aí, mostrou. Foi eu. Foi eu. Eita. Olha o meu. Cadê, Sérgio? Seu é uma toma. Os caras foram com cinco, mano. Pô, os caras não morreram nenhum, mano. Sei. Toda é assim, velho. Faz o na final, hein?